Este ano, a solenidade comemorativa ao Dia dos Soldados aconteceu na Praça Tiradentes. Os integrantes do tiro de guerra conduziram os trabalhos que contou com 50 atiradores. Várias autoridades civis e militares que prestigiaram o evento. Houve entrega de diploma para atiradores de destaque. É uma grande importância servir o Exército de Januária, porque o Exército hoje tira muitos meninos da malandragem aqui em Januária para seguir um caminho certo, que hoje nós estamos servindo aqui no Tito de Guerra de Januária. Eu como um atirador me sinto muito grato em honrar e servir o Tito de Guerra. É uma missão muito grande e é uma escola de futuro para a nossa vida. Para os familiares que prestigiaram a solenidade, o momento é especial. Para mim é uma honra muito grande assistir mais uma formatura do meu filho e ver que ele está se tornando um grande cidadão para os dias de amanhã. É uma emoção que só eu mesmo posso transmitir para mim mesma. E eu tenho certeza que muitas mães nesse momento estão sentindo a mesma coisa que eu. Já para o Exército, o Dia do Soldado é um reconhecimento de bravura a muitos heróis que defenderam a nação. Essa data aí já vemos há vários anos mantendo esse espírito, já que numa sociedade que muitas vezes a gente se esquece de cultuar nossos heróis, que tombaram muitas vezes em solo defendendo a nação. Então o Exército tem isso aí. Anualmente pega os seus heróis e faz esse culto. Isso é uma coisa necessária e muitas vezes incentiva a sociedade a manter os seus heróis também cultuados. A E aí